Vamos falar de Campeonato Brasileiro, notícias do Corinthians, agora com Marco Aurélio Souza. Atualizando as mudanças no Corinthians, tem mais um campeão da Libertadores e Mundial perto de dizer adeus. Fábio Santos está acertando sua transferência para o Cruz Azul do México. Petros, que não tem a mesma história de glórias do lateral, é outro de malas quase prontas. O Real Betis, da Espanha, quer o meia já agora, nesse meio de ano. E se tem gente saindo, tem gente chegando. Na verdade, voltando. Rodriguinho estava nos Emirados Árabes e foi convocado para essa reconstrução do grupo. Todo clube uma hora passa por uma reformulação. Se a diretoria acha que é importante fazer nesse momento, a gente tem que acatar e fazer o nosso trabalho. Quem ficar tem que dar o seu melhor para honrar a camisa do Corinthians. Foi só pisar no campo e notar a grande novidade. Mas não pense que se trata de preparação do gramado para uma partida de futebol americano. A marcação especial é resultado do período que Tite passou estudando na Europa. A gente trouxe como uma novidade para o crescimento do trabalho, para que o atleta se sinta mais confiável. A gente está com muitos atletas novos no grupo, então trabalha muito forte esse sistema de marcação zonal. Trabalha muito forte a questão da compactação, então fica mais fácil visualizando, consegue compreender melhor o processo. Rodriguinho precisa mesmo compreender o processo. O meia, assim como todos no centro de treinamento, nunca tinha visto esse tipo de pintura no campo. Mas, se foi Tite que mandou... E se ele fez isso, tem uma explicação muito lógica e é para a equipe melhorar ainda mais a compactação, né? Saber os espaços e eu acho que pode ajudar e muito. O técnico Tite deve usar esse campo com essas marcações diferentes, fazer um treino especial. Hoje à tarde é lá no CT do Corinthians.